Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e que bom ter você aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. Olha, deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão, pois a sua participação neste trabalho é de fundamental importância. Hoje eu quero falar sobre o líder e o seu casamento. O líder e a sua família, no nosso quadro devocional para a família de hoje. Antes de começar, você já conhece a nossa casa de recuperação de casamentos? É, é um lugar de milagres. Se você não conhece ainda a nossa casa de recuperação de casamentos, Acesse aí o nosso site casamentocurado.com.br Bom, o meu assunto hoje é Um casamento bem sucedido fortalece a liderança. Nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento ou de uma família. A única igreja que dificilmente manda o pastor embora é a família. Você já pensou nisso? A verdadeira chave para o sucesso é considerar os outros em primeiro lugar. Sua família, colegas de trabalho, amigos. Disse Robert Bauer. Uma das principais tarefas do líder é aconselhar. A pergunta que mais ouço nas minhas conferências é Como ajudar alguém a sair de uma crise quando se está vivendo o mesmo problema? Um líder sem um casamento sólido nunca poderá exercer o cargo com a segurança que a função exige. É necessário compreender que casamento e o ministério se completam mutuamente. Em seu livro, Despertando para um grande ministério, London Jr. escreveu Nada se ganha quando se permite que o casamento e o ministério lutem pela nossa prioridade. É imprescindível investir tudo o que for possível no fortalecimento do casamento e da família. O ministério exige muita energia espiritual, emocional, psicológica e física. Muitos líderes estão à beira de um colapso emocional e isso revela que a família pode estar à beira da falência. Transforme sua casa num santuário emocional e o seu casamento será a prova de adultério. O lar deve ser um santuário privativo, lugar de retiro, de individualidade e de sólida espiritualidade onde haja um reabastecimento do tanque emocional do casal. É nesse ambiente que o líder pode repensar sua perspectiva acerca do ministério. É possível enriquecer o relacionamento de casal para que o casamento seja uma fonte de renovação para o ministério. O que muitos não descobriram é que o casamento para um casal que esteja no ministério requer mais esforço do que qualquer outro casamento. Quando o casamento e o ministério rivalizam, nenhum dos dois floresce como Deus planejou. Será preciso uma santa parceria com o objetivo comum de servir ao próximo para a glória do Senhor. Você já ouviu dizer que o casamento revela muito de nós mesmos e de como influenciamos os outros? Deus, desculpe-me se estou sendo insistente, mas um bom casamento enriquece o ministério e um ministério centralizado em Cristo enriquece o casamento. Quando o casamento e a família não estão no início da lista de prioridades de um líder, duas coisas podem estar acontecendo. Ele está tão absorvido no exercício de sua função que perdeu a sensibilidade e a noção de valores ou já não acredita mais na cura de sua família que está doente, preferindo deixá-la morrer. As grandes empresas hoje preferem líderes com famílias inteiras e sadias. Você concorda que a família ao mesmo tempo nutre e complica a liderança espiritual? Tudo depende de como a pessoa está construindo o seu projeto de vida familiar. Constrói bem quem consegue o equilíbrio entre fazer por alguém, fazer com alguém e conseguir com que a família toda faça um para o outro. Bem-aventurado é o líder que tem uma família que enriquece e capacita o ministério. Com razão, disse o pastor Neil Wiesemann, vivenciar e usufruir os acertos e desacertos da vida em família moldam o pastor, tornando-o autêntico ser humano que se alegra em tal companheirismo. O ministério é moldado e amadurecido quando a família, o lar e o casamento são vistos como os relacionamentos mais permanentes e autênticos na vida de um líder espiritual. É duro ouvir de um filho. Não sei como minha mãe aguenta, suporta e tolera esse homem, meu pai. Para refletir, pergunte para si mesmo, o meu casamento é tão agradável e estimulante quanto Deus planejou que fosse? Tenho sido um marido que revela o caráter de Cristo no comportamento na vida conjugal? Meus filhos dão bom testemunho de mim como pai sacerdote? Se eu dependesse da minha família para continuar no ministério, todos falariam a meu favor? Senhor, costumo dizer nas minhas palestras para líderes que é possível exercer qualquer outra profissão sem a família. Mas para exercer hoje o ministério pastoral sem a família não faz sentido. Lembre-se, é no lar que o líder é aprovado ou reprovado. Como o apóstolo Paulo disse em sua carta escrita para o jovem líder Timóteo, para ser ministro na casa de Deus, é necessário liderar bem sua própria casa. Essa é uma exigência fundamental para quem deseja ocupar um lugar no ministério de Cristo em sua igreja. O que o apóstolo Paulo escreveu em sua epístola a Timóteo é aplicável para todos nós. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Lembre-se, pastor, líder, todos os que aspiram ocupar um lugar no ministério. A família é o nosso maior patrimônio. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Deixe sua pergunta, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida aqui embaixo. Deus abençoe você e toda a sua casa.